O que é isso? Dia 28 de julgamento, semana de voto. 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 Dia 22 de julgamento, убero. Dia 28 de julgamento, semana de voto. Dia 24 de julgamento, semana de voto. Dia 28 de julgamento, semana de voto. Amém. 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 sua beleza muita fé e caminhão vocês aqui serão informados a maior realidade boa tarde a todos sinceramente agradecer a Deus a todos que participam aqui estava com a dificuldade com a roupinha principalmente agora a gente sabe que a minha vida realmente não é não deixe mais está 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 Vamos lá.